Meus amigos internautas, eu estou aqui no secretário, junto com o secretário de Estado da Saúde, no município de Jaru, em Sérgio Hospital, no São Paulo, onde o governador Professor Sumor está estendendo a mão mais uma vez para a nossa cidade. E pediu ao Pimentel que viesse aqui, e o Pimentel, junto com toda a sua equipe, está fazendo todo esse trabalho de ajuda na nossa saúde. Então, eu queria agradecer publicamente aqui ao nosso secretário de Estado, ao presidente do nosso partido, Tomás Correia, ao prefeito Hinaldo, por toda essa conjuntura política que nós estamos vivendo nesse momento, de ajuda ao município de Jaru com relação à saúde pública. Eu também quero agradecer a oportunidade ao presidente do meu partido, Tomás Correia, Lúcio Moschini, ao prefeito de Hinaldo e ao vereador Moisés, dizer que nós estamos aqui para reconstruir a saúde de Jaru, formatando como equipe técnica, já a partir da semana que vem, discutindo a porta de entrada e atenção básica, o hospital com uma unidade de urgência e emergência, e também estrutura de organização de processos administrativos no fundo municipal. Virão três equipes para poder contribuir e ajudar, inclusive, posteriormente, discutir os mapas cirúrgicos para iniciar, no menor espaço de tempo, as cirurgias eletivas dentro do centro cirúrgico, aqui no Hospital Municipal de Jaru.